Olá, nossa conversa de hoje é com o poeta e editor Antônio Miranda. De maneira artesanal, Miranda vem publicando livros de poesia que são também verdadeiras obras de arte, verdadeiros objetos para colecionadores. No entanto, não descuida de sua poesia, que dialoga com o mundo, mas que nasce de sua visão cotidiana. Na diga de leituras, nossos novos prosadores. A gente comenta os livros Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, de Cíntia Moscovite, e Big Jato, de Chico Sá. O Leituras conversa agora com Antônio Miranda. Miranda, vamos começar falando um pouco sobre o Círculos, que é o seu livro de poesia. Ele tem uma configuração. Agora, há uma coisa interessante, que é esse seu diálogo com a poesia hispânica, né? Nesse livro fica bem claro, essas traduções. Quer dizer, como é que se dá esse processo? Bom, nos anos 60, eu ganhei um prêmio do Museu de Arte Moderna e passei um ano em Buenos Aires. Mas antes eu já tinha contato com a língua e com a poesia espanhola. Depois, durante o exílio, eu passei sete anos na Venezuela. O meu curso de biblioteconomia foi feito lá na Venezuela. Depois eu morei em Porto Rico, tenho um grupo de teatro no Peru, montei um grupo de teatro e poesia na Colômbia. Ou seja, que a minha relação com a América Latina, com a Espanha, é muito forte, desde criança. E assim, eu me considero um poeta bilíngue. Agora, tem um escritor gaúcho, que ele disse que é mais fácil determinadas expressões, ele se expressar no espanhol do que propriamente em português. Ele escreve contos em espanhol e traduz para o português. Quer dizer, há essa facilidade mesmo? Por quê? A questão de ritmo da língua, o que é? Não, eu não acho, não. Eu acho que as duas línguas são idiosincrasias muito diferentes. Tem som e um ritmo muito próprios. Tenho até dificuldades, às vezes, de traduzir poemas meus do espanhol para o português e não reconhecê-los, sentir que eles não têm a mesma cadência, a mesma força, ou vice-versa. Acho que as duas línguas são tão parecidas que acaba sendo difícil a tradução, porque a gente acha que está traduzindo, na verdade, está se traindo pela similaridade que leva a erros, a defeitos, até a situações complicadas. Agora, por outro lado, eu me conecto muito com a poesia espanhola, porque eu trabalho muito na antepoesia, que vem do Nicanor Parra, gosto do esperpentismo, que vem de Quevedo. Então, eu sempre me identifiquei com aquela linha que vai do gongorismo, que é o cultiranismo, ao Quevedo e outros poetas que são da linha popular. Eu acho que eu sempre fiquei nesse intermeço aí, nesse meio de campo, entre a poesia dita erudita e a poesia dita sacrílega, popular, que não respeita regra nenhuma. É, agora, porque os seus poemas, eles não têm nada de gongóricos. Eles até são, havia uma expressão que eu não concordo muito com ela, mas foi uma expressão muito usada durante um período, que é o minimalismo. Sua poesia está mais voltada ao que, em uma determinada época, se falou como minimalismo, não é? Olha, depende, porque cada livro meu é um livro diferente. Eu tenho desde poemas sociais a poesia, a verbo e o voco visual. Eu trabalho com poesia que chega a certo preciosismo, que estaria ligado ao gongorismo, e outra, um pouco de filosófico, não é? De poesia ensaio. Outras vezes eu vou para uma poesia coloquial e até poesia satírica e de mal dizer, não é? Que fica muito na linha também da origem da poesia espanhola, não é? Aqueles poemas de crítica social que, no Brasil, o melhor representante é o Gregório de Mato, não é? Então, depende do meu estado de ânimo no momento que eu escrevo um poema. Termino um livro, me desligo dele, vem outra fase, entra em outro tema, em outra situação, e aí eu me redescubro nas influências que me percorrem, não é? Porque o poeta é um imitador, no certo sentido, não é? A gente acaba recriando e o percentual de criatividade pessoal é muito pequena. Vamos reconhecer isso. Agora, quando é que se tem a dimensão de que o livro de poesia está pronto? Quer dizer, como é? Você monta um projeto de livro, você pensa no... Enfim, como é que surge essa coisa? Porque a ideia que a gente tem é de que os poemas, de certa forma, eles nascem de uma certa espontaneidade e depois é reunida num livro, não é? Mas, no seu caso, você disse que há um projeto de livro? Não necessariamente um projeto articulado, intencional. Ele se propõe, ele acaba se impondo a mim. Tem poetas que fazem poemas soltos. Eu, geralmente, não vivo nessa situação. Raramente. Não quer dizer que também não faça poemas extemporâneos. Mas, em geral, eu entro numa situação e aquilo exige de mim um projeto. E ele se configura à medida que eu começo a mentalizar, a viver e entro num estado de graça e aquilo se culmina. Não chega a ser um projeto deliberado. É um projeto que se forma, se desenvolve. É um pouco o que disse Pablo Picasso. Eu não busco, eu encontro. Eu acho muito fácil eu me propor escrever um livro. Eu acho que o livro é que se impõe a mim e ele flui, não é? E acaba se consolidando estética e mente. Vai depender de ser mais verbo e visual ou ser mais para teatro, dependendo do propósito que o tema me impõe, não é? Porque eu venho do teatro, eu venho das artes plásticas, eu venho também da literatura. Eu nunca tive barreira nenhuma, desde jovem, aquilo que eu chamo de arte verbal. Nos anos vem de Max Benz, de Bauhaus. Eu sempre gostei de não ter limite na produção literária. Agora, você está com um novo projeto, que é a Editoria Poesílio, né? Que se propõe a fazer livros de arte, não é? Ela vai trabalhar, especificamente vem trabalhando com poesia e com livro de arte. Exatamente. Livros para colecionadores, livros com edições limitadas. Como é o projeto da Poesílio? A ideia foi a seguinte, vender poesia é muito difícil, mas há um mercado para livro de arte e há um mercado para e-books. Eu preferi combinar duas situações. Então, a gente faz uma edição limitada para colecionadores, para amigos, né? Para referenciar aqueles autores que a gente tem enorme admiração por eles e logo a gente divulga pela internet, principalmente nesses formatos de e-book. Só para você ter uma ideia, o primeiro livro que nós publicamos, que foi um livro meu, que eu não trouxe para não fazer tanta autopromoção, foi um livro, é um poema-ensaio sobre a imagem e a ação. Esse livro tem 40 exemplares e já tem 27 mil leitores de e-book. Isso em menos de um ano. Então, são públicos diferentes. E hoje em dia, acho que essa articulação é muito vantajosa. Esse é um dos futuros do livro. É um livro especial. O livro para determinado apaixonado, dedicado ao bibliofilista, o bibliófilo que gosta desse tipo de material. Nada contra outros tipos de livro. Naturalmente, que eu também publico. Ou me publico, melhor dito. Eu prefiro fazer essas publicações com um colega meu, um ex-aluno meu, Zé Nilton Gaioso, que é cientista da informação, mas é também artista plástico. E a gente faz o livro semi-artesanalmente, usando tecnologias de impressão muito avançadas. E, por outro lado, terminando e costurando à mão. O livro com costura japonesa, com oceamento manual, montagem manual com papéis artesanais. Enfim, é uma bela combinação. Acho que combina bem o antigo com o novo. Não foi o Adhigar Mohan que falou isso? Que a poesia de vanguarda tem uma retaguarda. E toda a vanguarda é a retaguarda do futuro. E há um relacionamento. Eu não tenho preconceito contra nenhuma das tecnologias. Combinar-las é muito interessante. Você está lançando o livro do Ledo Ivo, Poesia Breve, que é uma coletânea de pequenos poemas do Ledo. Quer dizer, como é que surgiu também essa ideia? Como é que foi a... Eu tenho uma enorme admiração pelo Ledo Ivo. Aí eu pedi a ele os originais. Ele não tinha originais, mas ele buscou de várias obras aqueles poemas que ele chamava de poemas breves, porque ele é famoso por ser um poeta torrencial, de poemas longos, largos. Ele falou, não, eu também tenho poemas muito breves, minimalistas, etc. e me mandou essa recolha de poemas. A ilustração é do Zenilton Gaioso e tem um prefácio e um pós-fácio do Antônio Carlos Sequin, nosso amigo. Essa foi a ideia de reverenciar um poeta que eu admiro muito. Ficou uma edição muito bonita, mas também já existe gratuitamente uma edição em e-book. Como é essas edições no e-book? Quer dizer, como é o acesso a essas edições? É, basta a pessoa colocar o nome do Ledo Ivo e colocar do lado e-book, o Antônio Miranda, que sou o editor, um dos editores, vai aparecer. Aí um repositório de e-book chamado ISSUU, ISSUU, I-S-S-U-U. Ele tem, é gratuito, você pode publicar e pode acessar facilmente todos os e-books que estejam ali. Ele vem com essas ilustrações, inclusive o do Zenilton. Exatamente. Ele vem com esse modelo mesmo. É, e você vê que é tecnologicamente avançada. As ilustrações são feitas em laserjet. Agora, essa questão do trabalho mais artesanal do livro, quer dizer, acaba sendo um livro para colecionadores mesmo. Exatamente, acho. Também edições muito limitadas, muito pequenas. Quer dizer, a reação do poeta que é publicado dessa forma, porque eu leio do livro, por exemplo, ele já tem, mas eu nunca esqueço uma história do Câmara Cascudo, que uma vez levaram um livro editado dele e ele olhou o livro e botou-se em cima da mesa com toda a pompa e o editor perguntou, não gostou? Ele disse, não, meu filho, é a emoção do livro publicado. Quer dizer, já não sei lá o quantésimo livro que já era aquele. Quer dizer, há uma emoção diferente do autor em publicar em uma edição mais restrita. Sem dúvida. O leio do livro já tem outro. Acaba de sair um livro em São Paulo com uma gravura assinada pelo autor, edição também, creio que sem exemplares. Ele tem uma obra muito vasta, está sendo traduzida e bem publicada em muitos países, mas ele ficou muito feliz, emocionado quando viu o livro, pelo capricho, pela distinção e sabendo que há desdobramentos desse livro. O trinta é que se isso ficasse apenas numa edição de circuito fechada. Não é o caso. A gente faz isso. Estamos impedidos de republicá-lo, porque há uma ética nesse tipo de edição que você não pode seguir republicando, fazendo segunda, terceira, reimpressões. Mas o e-book está aí para quem quiser. Embora você não tenha a materialidade, a possibilidade de tocar e ver a qualidade do papel, a beleza dos elementos que compõem o livro. Mas o livro de arte tem uma longa tradição no Brasil. O primeiro livro publicado no Brasil foi o livro de arte, porque estava proibido. A imprensa, o autor queria bajular e reverenciar, como era a moda na época, uma figura importante, fez um livro à mão, impresso à mão, com várias cópias, porque isso não feria a lei que proibia a multiplicação por meios de multiplicadores. Brasileiro sempre teve um jeitinho. Agora, um outro livro que vocês estão fazendo é esse livro que ficou muito bonito aqui, do Cassiano Nunes, que é uma edição comemorativa aos 50 anos do Rio de Janeiro do Arco Rio. É, da primeira edição e da Universidade Brasília também. Que completou 50 anos. Essa primeira edição foi feita por Massa Uono, que foi um precursor dos livros alternativos no Brasil. Alguns também de arte, mas eles são mais um editor alternativo. E como o livro era, no original, escrito à mão, a reprodução de uma aligrafia que não era do autor, então nós achamos melhor reimprimí-lo numa edição tecnologicamente mais avançada. E, em vez de colocar uma ilustração, nós criamos um livro conceitual. O arco-íris são as folhas coloridas transparentes, que está desde a lombada até o folhear do livro. Ele vai mudando de cor, com papéis muito especiais. Foi ideia do Minha e do Zé Newton, que é o nosso co-editor. Agora, uma homenagem ao poeta Cassiano Nunes. É uma coisa interessante isso, porque o Cassiano Nunes, ao contrário do ler do livro, ele não foi tão reverenciado. Não, como poeta não. Ele foi mais reconhecido como ensaísta. Exatamente. Qual a importância hoje da obra poética do Cassiano Nunes? É, eu acho que ele foi um poeta mais confeccional, um poeta mais impressionista do seu tempo, mas de boa qualidade, naturalmente. Então, a celebrar os 50 anos, a Universidade Brasília, que já tem uma sala especial dedicada, nós achamos que valeria a pena levar a público essa obra, diríamos, inaugural na obra do Cassiano Nunes. Acho que tem valor como um documento de formação de um intelectual, como é o caso do Cassiano. E, por outro lado, porque faz parte da história da cidade, da universidade, e uma homenagem que eu acho justa ao Cassiano. O Cassiano, ele era uma figura curiosa, porque ela era uma figura que congregava muito as pessoas. Muito generosa. Ele tinha uma generosidade tamanha. Quer dizer, é, de certa forma, uma figura que faz falta nesse ambiente intelectual hoje de Brasília. Quer dizer, como seria uma possível convivência do Cassiano hoje nesse ambiente? Olha, ele era um homem dado aos amigos. Ele realmente se doava o tempo todo. Vivia escrevendo sobre os amigos, dedicado, além de se dedicar a essas autores que ele perseguia como pesquisador, era o caso do Monteiro Lobato e outros, que ele reverenciava. Mas era um homem muito ativo, muito... Vivia o tempo todo a sua cultura. E no meio de uma biblioteca que não cabia no espaço em que ele vivia. Ou era ele, ou era a biblioteca. A biblioteca dele invadia os corredores, o banheiro, a cozinha. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia sempre. Que ele dizia, vivo numa casa biblioteca e dispensaria a primeira em favor da segunda. Era uma coisa que ele sempre dizia. É, ele não era bibliófilo, no sentido de um Antônio Carlos Sequin, que faz o Buscos Livros do século XIX, as primeiras edições dos autores brasileiros, ou seja, tem um rigor de... Ele, ao contrário, ele buscava livros que estavam dentro da sua pesquisa, do seu universo de trabalho. E ameaçou uma coleção de vinte e tantos mil livros, muito extraordinária, que hoje faz parte do patrimônio da biblioteca da Universidade de Brasília. É, ele doou essa biblioteca à UNB e foi criado lá, a sala Cassiano Nunes na biblioteca para preservar desse acervo, né? É, com a nossa querida Maju, Maria de Jesus Evangelista. Maju que está lá. Foi muita amiga, foi muito ligada. Uma curadora lá. É, e foi a vida toda muito ligada ao Cassiano Nunes, é uma belíssima homenagem. Miranda, e os próximos projetos, né? Quer dizer, a partir desses... É, eu tenho várias na linha de produção. Uma homenagem que eu quis fazer em vida, mas, lamentavelmente, ele faleceu, é o Afonso Ávila. Eu tenho um ensaio sobre Afonso Ávila, que faz parte de um livro publicado pela Biblioteca Nacional de Brasília, Tributo ao Poeta. Então, nós vamos publicar esse trabalho com alguns poemas dele. Estou com outro, que é também um ensaio que eu escrevi sobre o César Bagerro, e seguido de poemas em português e espanhol. Alguns traduzidos por mim, por Anderson Braga Horta, pelo José Jerônimo Rivera e outros tradutores. Mostrei esse poeta na intimidade e analisando principalmente um lado dele que é pouco conhecido. Ele foi jornalista, viveu na Europa, conviveu com muita gente importante, ele era muito crítico das modernidades europeias, não gostava do Mayakovsky. Eu quero revelar esse lado pouco conhecido do Mayakovsky. Estou trabalhando com o livro do Carlos Felipe Moisés, que é um grande crítico, um poeta extraordinário. Ele, aliás, para mim, é quem melhor escreve sua poesia, junto com Décio Pinhatari, que também é um ensaista fantástico da poesia de vanguarda. Mas ele fez um livro especial para nós, se chama Animalia. Vai ser ilustrado também pelo Zé Newton de Jesus Gaioso Miranda. E temos muitos outros projetos. Muita gente boa, a gente quer publicar pela poesia. Agora, o acesso ao e-book, tudo bem, né? Esse pessoal que mexe mais com a internet, que não é muito o meu caso... É, é o meu. Consegue, de certa forma, se achar facilmente nisso, né? Agora, o acesso ao livro físico, né? Quer dizer, como é que é processada a venda desses livros de arte? Olha, ainda não estamos vendendo. Na verdade, nem temos pressa. Nós doamos para alguns amigos, Algumas pessoas conseguiram e compraram no lançamento lá, meio fortuito que nós fizemos. Nós vamos fazer uma página, como acontece com esse tipo de editora, e vamos colocar à disposição, mas ainda, quando tivermos um pouco mais que oferecer, quatro livros apenas, acho que não dá ainda para fazer um catálogo. Quando já tivermos aí dez, doze livros, nós vamos lançar uma página. Os poucos exemplares que existirem para a venda, nós vamos colocar um preço que achamos justo para esse tipo de livros, e certamente vão ser disputados. Aqui em Brasília, há um movimento muito forte nesses livros de arte. O caso, por exemplo, da Confraria dos Bibliófilos do Brasil, que funciona aqui em Brasília, que tem feito edições fantásticas, maravilhosas. Fantásticas, maravilhosas. O Salles. E você é colecionador também desse tipo de livro, né? É, não só bibliófilo, eu sou colecionador. Você falou a palavra certa. Como é? Por quê? Qual seria a diferença entre o bibliófilo e o colecionador? É, o bibliófilo vê o livro apenas como objeto de preservação, ele tem um fetichismo diante daquele tipo de material. Eu busco livros que eu quero divulgar no meu site de poesia, poesia ibero-americana. Eu busco livros que eu estou estudando, que eu quero compartilhar com as pessoas. Se o livro não tem esse propósito, para mim não interessa, sinceramente. Eu não cultivo o livro só pelo livro em si. Eu acho que ele tem alguma repercussão, algum tipo de comunicação. Por isso, nós organizamos um primeiro seminário lá na Universidade de Brasília, recentemente, sobre o livro de arte. É um ciclo que vamos criar sobre o futuro do livro. Começamos pelo livro de arte. Trouxemos o Antônio Carlos Sequim para falar das raridades e das certas peculiaridades do livro, autógrafos, comentários laterais. Tinha, por exemplo, o Oswald de Andrade, ele comprava um, ganhava um livro, comprava outro para ele poder rabiscar, anotar. Cada colecionador tem suas manias. E ele falou muito propriamente de algum lado de pesquisa também, nesse tipo de personalização, customização do exemplar do livro. Trouxemos o Sérgio Pizzoli, que está ligado àquela coleção extraordinária da Guita, e do José Mindlin, que está agora na USP. Ele é o curador da coleção. Quisemos trazer o Salles, mas expomos de qualquer... Temos uma exposição com alguns dos livros da Confraria dos Bibliófilos. Mas nós temos no Brasil uma tradição extraordinária desse tipo de publicação. Tiago de Mello, com o Jair Campos, teve a Hipocampo. Tem a Alumbramento, que ainda está ativa e publica muito. Enfim, você tem a Dinamem na Bahia, tem a Macunaíma na Bahia. Você sai pelo Brasil, você vai se surpreender pela quantidade de editoras de livros de arte. Está por todo canto, né? Que ótimo. E livros alternativos, que não chegam a ser livros de arte, mas são artesanais, são livros que estão fora do mercado convencional. Está ótimo. Miranda, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. E eu, é um prazer revelar. Estava outra vez aqui com você. Estarei sempre à disposição. Obrigado. A importância da memória na ficção. Pode parecer estranho que jovens autores se apoiem nela para emoldurar sua prosa. Mas a urgência dos dias atuais, parece, está amadurecendo as pessoas cada vez mais cedo. Assim, a memória se faz base do novo livro de Cíntia Moscovitch, essa coisa brilhante que é a chuva, lançado pela Record. Os contos se desenham nas lembranças de vidas marcadas por desajustes e medos. Cíntia trabalha primordialmente a memória das sensações, dos sentimentos, mas que propriamente é a lembrança de fatos. Isso torna essa coisa brilhante que é a chuva, num livro verdadeiramente novo, posto que transita pelas mais variadas vertentes da inovação. Há uma linguagem suavizada pelo lirismo, mas que também sabe falar de dores. Há insinuações de ambientes, mas com todas as cores capazes de desenhá-los na cabeça do leitor. E há, sobretudo, fatos corriqueiros, transformados em sagas reais e vivas. Falando de sensações, enfim, Cíntia Moscovitch traduz todas as necessárias dores de se estar no mundo. Um belo e imprescindível texto. É também a memória quem conduz o primeiro livro de ficção do jornalista Chico Sá. Mais conhecido por suas crônicas e reportagens, o escritor busca o apoio de sua vivência na segunda metade da década de 1970, na região do Cariri, no Ceará, para criar um universo lúdico. O resultado é o romance Big Jato, lançado pela Companhia das Letras. O enredo básico conta das viagens do narrador com seu pai na buleia de um caminhão limpa-fossa. É daí que o jovem vai desvendando as revoluções em curso. Logo de saída, o autor alerta para o apego à verossimilhança. A todo instante, ele procura retratar a vida como ela acontecia. Mas claro que as invenções interferem todo o tempo no texto. E pouco importa saber o que é, de fato, verdadeiro. Mais interessante é acompanhar a formação de um jovem envolvido com as várias durezas e as incontáveis delícias de seu tempo. Um tempo encantador pelo que lapidou em revoltas e revoluções, e que agora é visto com os olhos e as lentes do riso e do prazer. Quando a memória é ponto de partida para a criação. Essa coisa brilhante que é a chuva de Cíntia Moscovite e Big Jato de Chico Sá. O Leituras de hoje fica por aqui. E você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho